Então vou pegar o magnésio, a pitinha do magnésio, e fazer reagir com o oxigênio do ar. Vou queimar o magnésio, isso aí vai entrar em combustão, certo? Nossa! O que é que eu vou fazer fora da sala? Vai cheirando aqui. Ah, não. O que é? É tudo isso aí. O que é isso? O que é isso? Olha que legal! Magnésio! O branco aqui é o óxido de magnésio. Então o magnésio que ajuda o oxigênio do ar, esse branco foi o óxido de magnésio, beleza? Olha que legal, Miguel. Olha para você ver como é que se faz lá. Percebendo? Uma fitinha pequenininha. Então o magnésio é por uma combustão. Pessoal, então vou pegar aqui uma fita de magnésio. Fazer a combustão de ar queima do magnésio, olha. formou uma nova substância então o magnésio reagiu com oxigênio e formou óxido e magnésio não sei se vai dar pra ver aqui é muito saliente porque a cor deu uma mudadinha, não deu? deu tá bem vermelhinho agora, bem rosa tá óxido básico, beleza? tá óxido básico fenófitoleína fica vermelho, tipo básico, certo? óxido básico é um A, dois A mais água dá uma base, com fenófitoleína fica vermelho, base é hidróxido porque ele é um óxido básico a base não fica vermelha com fenófitoleína? então com o meu óxido básico ele fica vergonha essa é o oxigênio do ar, né? queimou, vocês perceberam? porque ele é bem reativo olha a cor como é que eu venho agora acentuado tá vendo? então pegar então aqui que forma, o magnésio mas o oxigênio tomou óxido e magnésio aí o magnésio encarga dois mais qual que é a carga do óxido? a última aula a gente fez quem acabou de uma aula? qual que é a carga do óxido? tá vendo? a última aula o óxido é dois menos, né? vai em dois elétrons, tá vendo? então o oxigênio e o óxido é dois menos óxido como é que fica essa fórmula aí então, óxido? fica em G sólido mais as óxido do ar óxido do ar óxido do ar formando NGO óxido NGO sólido 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 do óxido que vocês viram certo? sólido do óxido que vocês viram, né? e aí ele é um óxido básico porque que ele é um óxido básico? né? quando você joga fenófilo da leína né? ele fica vermelho lá, tá vendo? fica vermelho, percebe? tá? eu fiz uma cozinha disso e aqui a mão tá balanciado, né? ó você tem dois óxido cá e um de lá você pode pôr um dois assim? não não pode não pode ter a pôr de uma mão lá então se pôr um coeficiente não é a frente do número coeficiente aqui também dois ó dois ó dois NG dois NG percebeu? legal? ok? tá? agora ó vocês vão ver com o Luiz professor Luiz óxido vocês vão ver com ele e ele uma direita que tá sozinha no óxido da cerebra aqui sozinha tá no óxido da cerebra e aqui o magnésio vai no mais dois oxigênio vai no menos dois certo? gente sozinha é zero não tem carne sozinha é zero não tem carne aqui ó ó NG vai no mais dois e o ó vai no menos dois beleza? aí o que que você tem? ó zero ó ó zero ó zero pra menos dois você tem o magnésio de quanto? zero pra mais dois percebeu? hum então aqui você tem zero pra menos dois diminuiu é uma redução e o ó é um processo de oxidação então o que que é redução? diminuição na carga o que que é oxidação? aumento na carga tá percebendo ou não? aí você vai aprender você vai aprender quem sofre oxidação é chamado de agente oxidante reductor e quem sofre redução é chamado de agente oxidante meu sorriso falou pra vocês isso? não ele vai falar você não falou vai falar ele falou sim quer o que você lembra? aí é trocado não é nada de trocado né gente? não é nada de trocado ó quem sofre redução por que que é chamada de agente oxidante? agente faz o outro sofrer uma oxidação quem sofre oxidação é chamada de agente reductor por que? faz o outro sofrer uma redução sabe o que legal? tranquilo? e faltou balanciar o Rafinha lembrou aqui né? o MG o MG dois só posso pôr um dois aqui? não não na frente certo? dois só dois só dois MG dois MG se você quisesse ó você podia balanciar assim ó como o Rafinha falou você podia pôr meio e pôr dois aqui meio vezes dois meio vezes dois dá um lá tem um MG e um G beleza? né bom ms assim ó ó e as as h